O balão é um aeróstato. O ar quente faz o balão subir. Para descer, o piloto abre uma tampa em forma de paraquedas, que libera a entrada de ar frio. O deslocamento do balão é feito pela direção do vento. O dirigível também é um aeróstato. Ele é inflado com gás hélio, mais leve do que o ar, que faz com que ele suba. Para pousar, pequenos balonetes são inflados com ar frio. No deslocamento, hélice faz ele avançar. O leme move para a esquerda ou direita e o profundor faz o movimento para cima ou para baixo. Legenda Adriana Zanotto